O homem branco cortaram as suas asas Mas eu vou lhe ensinar como voar Hipnose na floresta, deixe ela entrar Espíritos nos ventos, flores e nos animais Convivendo com vocês Conviver com vocês Eu vou aprender, eu vou ensinar Em outros corpos, em outras mentes Eu vou me entorpecer de ideias, eu vou viajar Em outros corpos, em outras mentes O amor está dentro de nós 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 É só abrir a janela do seu apartamento Botar a cabeça pra fora e dar bom dia Para aquela pessoa que está lá fora Ela irá te ouvir, mesmo que não responda O energia no ar, a paz e mais limpa e sem medo É só abrir a janela do seu apartamento O amor está dentro de nós 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 Nos esperamos, nos esperamos Para que seus viciões A outra amante Nos esperamos, nos esperamos Nos esperamos, nos esperamos